Você que tá no corre do dia, no corre pra faturar mais, ou tá no corre pra fazer o seu negócio crescer, temos uma dica. É Lula presidente! Lula vai lançar o Desenrola Brasil para limpar o nome de quem precisa no SPC e Serasa. Lula vai garantir novamente gás e combustível com preço justo. E Lula vai oferecer créditos para empreendedores de micro e pequenos negócios com juros baixos e melhores prazos. Vamos juntos! Pra mais oportunidades de crescimento, é Lula presidente. O Brasil da esperança. Lula vai garantir o seu negócio crescimento, é Lula vai garantir o seu negócio crescimento, é Lula vai garantir o seu negócio crescimento.